Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre nesse horário eu estou aqui ao lado de vocês para responder, responder não, para fazer as perguntas que eu faço para os advogados, para promotores, para desembargadores, para professores que chegam aqui ao nosso programa. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito penal e eu já já vou dizer para vocês quem é que vai participar do programa. Antes eu quero dar para vocês o endereço para as perguntas do programa, que esse aqui é um programa de perguntas e respostas. Eu faço a pergunta, o advogado, o professor, qualquer um que esteja aqui no programa participando do mesmo vai responder as perguntas para vocês, porque eu sou só o perguntador e a pessoa que responde é a pessoa que está por dentro de todos os assuntos. Lembrando a vocês que vocês podem mandar as perguntas pelos seguintes endereços, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail. Aproveite, estão aí na tela, vocês copiem direitinho e podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Não precisa ser sobre as perguntas do tema do dia, pode ser qualquer tema daqueles que nós apresentamos aqui durante a semana. Lembrando a vocês também que vocês podem assistir esse programa ao vivo, basta que vocês entrem no clique da TVE, ali no site da TVE e cliquem lá em TVE ao vivo. Aí vocês vão ter o horário, no horário, a programação ao vivo da TVE. Hoje nós temos um prazer muito grande de receber aqui no programa para tratar de direito penal a doutora Luísa Menezes. Tudo bem, doutora? Olá, Machado. Olá, ouvintes da TVE. Tudo bem? É sempre um prazer retornar aqui. E vamos às perguntas. Vamos lá. As perguntas são as mais importantes aqui, porque cada um trata do assunto que acha, que não é que escolhe, né? É que cada um se especializa num determinado assunto. Já botei até os óculos que é para fazer as perguntas aqui para a doutora Luísa. Doutora Luísa, a primeira pergunta é da Anne. Como eu posso fazer o boletim de ocorrência policial online? É igual a quando eu faço na delegacia? Então, olá, Anne. Tudo bem? Agradeço a tua pergunta. E ela é uma pergunta extremamente importante, porque o boletim de ocorrência online, ele tem a mesma validade que o boletim de ocorrência feito na delegacia. O online, ele é uma maneira de facilitar e ajudar a vida das pessoas. Então, quando é uma perda de documentos, uma batida de carro, ou algum crime que não envolva a violência, tu podes fazer, sim, esse boletim de ocorrência pelo delegacia online RS. E lá, tu vai entrar no site da Polícia Civil e descrever tudo o que aconteceu. Vai juntar ali um breve relato do que aconteceu, bem simples. Vai explicar o que que... os dados, né? Vai botar ali os teus dados completos, os dados das pessoas envolvidas. Se for uma batida de carro, por exemplo, tu podes colocar o carro envolvido. E ali é muito interessante que pode anexar vídeos, áudios e fotos, né? Até mesmo print de tela do celular para poder auxiliar a Polícia Civil. Ele é um meio muito bom, esse da delegacia online. E em caso de dúvidas também, pode entrar em contato com eles pelos telefones da Polícia Civil. E após registrado esse boletim de ocorrência, vai ser encaminhado um rascunho por e-mail. E após, a Polícia Civil vai te mandar um e-mail te dizendo, olha, esse boletim de ocorrência foi registrado com sucesso e foi dirigido à delegacia tal. A partir disso, você vai poder acompanhar o que está acontecendo com esse boletim de ocorrência e quais os trâmites, se informar ou se dirigir até mesmo à delegacia de polícia, caso seja um crime ou só uma comunicação de fato que aconteceu. A próxima pergunta é da dona Aparecida. E ela diz aqui, isso é uma pergunta que deve ser muito recorrente aqui no programa e a doutora Luísa Menezes vai responder, como sempre, né? Com os conhecimentos que ela tem. A dona Aparecida diz o seguinte, meu filho está preso por tráfico de droga, pois no dia da abordagem policial ele estava em uma boca de fumo. Ele não é traficante, ele é usuário. E a dona Aparecida pergunta se o filho dela será condenado ou não. Então, dona Aparecida, o que eu digo aqui? É uma situação um pouco delicada. Muitos usuários de drogas, eles são condenados como traficantes porque no momento da abordagem eles estavam num ponto em que se vende drogas. O que eu sugiro aqui, né? Se a senhora está me dizendo que ele é usuário de drogas, que existe uma dependência aqui, seria importante que no processo seja juntados laudos e testemunhas que confirmem, por exemplo, ah, ele é usuário de cocaína, ele é usuário de maconha ou comprovantes também de internações do seu filho. Que muitas pessoas, eles vão para as clínicas, eles se tratam, alguns, né, se regeneram e outros continuam frequentando, continuam usando drogas. E aqui, o simples fato dele ser preso com drogas não quer dizer que ele vai ser condenado por tráfico. Existe também aqui uma questão de quantidade de drogas. A lei, ela não especifica ah, o mínimo legal para ser considerado traficante. Isso é até uma questão ruim da nossa lei. Mas ela, os juízes costumam analisar a quantidade de drogas, a situação do preso, por exemplo, se ele é primário, se ele possui outros crimes, se ele é reincidente, se ele já foi condenado por tráfico em alguma vez, se, questão da idade, a questão do estudo, o juiz, no momento da condenação, ele vai fazer toda uma valoração disso. Então, eu recomendo, sim, juntar todas as provas, procurar esse advogado criminalista ou a defensoria pública e explicar o que está acontecendo, que, de fato, ele é um usuário e não um traficante. A próxima pergunta é do Sr. Joaquim. O Sr. Joaquim está preocupado com o irmão dele. E diz o seguinte, o meu irmão foi preso porque roubou uma senhora na rua, disseram que ele estava com uma arma e que pegou a bolsa e saiu correndo. Não acredito nisso. Aí o Sr. Joaquim pergunta, o que eu posso fazer? Ele vai ficar preso por quanto tempo? Pergunta o Sr. Joaquim, a Dra. Luísa. Aqui é um caso, então, de roubo e não de furto. Como é que eu digo, já que o furto, ele não envolve a violência, como é no caso do roubo. Então, aqui, pelo que está me dizendo, o fato dele roubar e ter o emprego de arma de fogo, ele já dá uma pena de, no mínimo, de cinco a dez anos. Mas não significa que ele vai ficar todo esse tempo preso e que, de fato, ele vai ser condenado. Existe um processo para apuração desses fatos. Existem testemunhas, a vítima dizendo, olha, eu realmente, eu fui roubada, existiu uma violência, seu emprego de arma de fogo, ele me ameaçou. Ele, existem, então, também, talvez, naquele lugar, uma câmera que vai mostrar o que aconteceu. Então, toda essa situação do local. Agora, o que ela pode fazer? É sempre importante que ela entre em contato ou com a defensoria pública ou com o advogado para fazer uma melhor defesa para esse processo e explicar, de fato, o que aconteceu. E ele não precisa passar todo o processo preso. Dependendo, ele pode ser colocado em liberdade e responder o processo solto. E, após a condenação, pode ser abatido, detraído, esse tempo de pena. Agora, tudo depende da decisão do juiz e depende, como eu estava lhe dizendo até na pergunta anterior, das condições desse preso, se ele é primário ou não, questão de estudo, tudo. Então, a questão do roubo, ela é uma questão um pouco delicada e existem algumas agravantes ali. Então, cada caso é um caso. Tem a pergunta agora de um anônimo. Ele quer saber o seguinte. Há um tempo fui chamado em uma delegacia. Fiquei com medo e não fui. Agora, eu recebi uma carta com todos os meus dados e estão me acusando de estelionatário, porque não tinha fundos em um cheque. E esse anônimo quer saber o que ele faz, doutora Luísa. A primeira coisa, ele precisa apresentar uma defesa para o caso de estelionato, que aqui é o 171, famoso 171. É muito comum essa questão dos cheques sem fundo. Eu não estou dizendo que todo cheque sem fundo vai ser denunciado por estelionato, que todos os cheques. só que o que aconteceu aqui? Ele deveria ter ido na delegacia para explicar o que aconteceu com esse cheque, porque quando um cheque ele volta sem fundos, o banco ele entra em contato para tentar mudar esse cheque. Se eu não me engano, são até três vezes que eles podem colocar o cheque. E a partir disso que vai ser levado a uma delegacia pela pessoa que não recebeu esse dinheiro. Então, existem possibilidades para poder pagar essa dívida. Agora, se foi feito tudo isso e ele não pagou, bom, é uma questão criminal e ele vai precisar apresentar a defesa que ele queria pagar a dívida ou não. E é muito importante que ele apresente essa defesa, que não deixe ir para frente sem que ele tenha uma resposta no processo. Porque a defensoria pública vai defendê-lo e ele terá uma audiência. E a partir dessa audiência ele vai prestar o depoimento na versão dele e apresentar as provas daquilo que aconteceu. Doutor Luísa Menezes, eu vou fazer o seguinte, nós vamos fazer um breve intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. é só o tempo da senhora tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. Estamos tratando do programa Consumidor em Pauta. E hoje nós estamos ouvindo a doutora Luísa Menezes falar sobre direito penal. E realmente é um assunto palpitante. É muito importante que vocês prestem bem atenção porque ninguém está livre de acontecer, principalmente em uma cidade do tamanho de Porto Alegre. A gente anda no centro, nas ruas e troços e pode acontecer qualquer coisa. Acontece até com a vizinhança, como diz aqui a dona Mariana. Eu vou ler a pergunta dela, mas a pergunta é um pouco, até se não fosse tão trágico, era interessante até. A dona Mariana diz o seguinte, doutora Luísa, minha vizinha e eu não nos damos bem. Ela me chama de vagabunda, de horrorosa e de boca torta. o que eu faço para ela parar? Posso pedir para a polícia prendê-la? Pode, doutora. Dona Mariana é uma situação complicada, então o que eu lhe digo é calma para tentar resolver da melhor situação e seria bom que a senhora conversasse com ela ou com algum vizinho para que ela parasse com esses insultos. Mas, pelo que a senhora está me dizendo, esses insultos são constantes, então ela teria que fazer um boletim de ocorrência por essa injúria, por esse xingamento e relatar ali quantas vezes o que acontece, na frente de quem e se tiver, por exemplo, foi por WhatsApp ou foi pessoalmente, relatar ali e dizer o que está acontecendo, quantas vezes foi feito isso, se ela está, por exemplo, no prédio xingando ou e também ajuizar uma ação de dano moral já na esfera cível, porque essa pessoa é muito sem noção, então ela precisa que arque no bolso, talvez, para poder parar com esses insultos, porque não é legal ficar xingando uma pessoa, insultando e realmente ela precisa parar, então essa é a minha sugestão para ela. Isso é muito comum, quer dizer, é muito comum, ainda bem que não é muito comum, as pessoas saem no edifício, é num condomínio, por exemplo, num prédio, a pessoa sai e daqui a pouco se encontra com a outra no corredor, não é? Sim, e hoje em dia com a internet as pessoas não perderam esse filtro de respeito, as pessoas parecem que não têm mais essa noção de que elas não podem ficar simplesmente xingando umas às outras e que isso não vai ter uma consequência, elas precisam ter essa noção de que tu não pode simplesmente xingar a outra, não é? A pergunta agora é da dona Augusta, ela diz o seguinte, minha neta tem 12 anos e me disse que seu padrasto a forçou a ter relações sexuais, estou apavorada e não sei o que fazer, tenho medo de destruir a minha família, ela pergunta a doutora Luciana, doutora Luísa, qual é, o que que ela faz, o que que ela deve fazer nessa hora? Então, aqui é uma situação que ela não precisa se preocupar com a ruptura familiar, porque esse vínculo, esse seio familiar, ele já está com problema, o que que eu quero dizer com isso? Se a neta informou para a avó que está acontecendo essa situação, ela é uma situação de estupro vulnerável aqui, que é previsto pelo nosso código penal pelo 217-A, ela precisa se direcionar a uma delegacia com essa neta, lá, prestar o depoimento dela, informar o que que está acontecendo e a partir disso a delegacia vai providenciar que ela seja dirigida ao departamento médico legal, o DML, e ali ela vai passar por exames para confirmação de ato sexual, depois disso ela vai ser avaliada por psicólogo e psiquiatra para confirmar essa questão e depois disso o processo ele vai para o Ministério Público para o posterior denúncia. É importante mencionar aqui que a nossa lei e a nossa jurisprudência ela entende que relação sexual de maior de idade com menor de idade abaixo de 14 anos mesmo que seja consentida é estupro de vulnerável aqui nessa pergunta não foi consentido mas mesmo assim mesmo que fosse é um estupro de vulnerável aqui e há um crime que precisa ser apurado e feita uma uma condenação levado ao conhecimento do poder judiciário para a apuração desse delito. Tem algumas coisas aqui que preocupam muito a gente mas é o direito penal é por isso que a gente está tratando disso aqui no programa. A pergunta agora é do Matheus fui a um tempo a um estádio de futebol assistir a um jogo e perdi todos os meus documentos não fiz nada agora estão me ligando de diversos lugares com o meu cadastro aí o Matheus quer saber o que ele faz doutora Luísa é sempre importante que toda vez que a gente perde um documento a gente faça um boletim de ocorrência porque porque quando vou dar um exemplo aqui ah perdi a minha carteira de identidade ali no sistema da polícia vai ser a comunicação de perda de documento e após isso os órgãos de fiscalização por exemplo a SPC a Serasa eles têm um alerta que para abrir contas e lojas para essa pessoa tu precisa de um outro documento por exemplo ali fica o registro que a pessoa perdeu a carteira de identidade então para ela abrir registros precisa da carteira de motorista então sempre que que houver essa perda de documento tem que comunicar os órgãos tem que comunicar a polícia civil pode fazer até o boletim de ocorrência online que eu tinha dito e que os documentos eles não podem ser usados por uma terceira pessoa né aqui a gente está está falando de um crime ninguém pode se apropriar de documentos e fazer vínculos cadastros toda essa essa questão então eu sugiro que ele entre em contato com a polícia que ele faça esse boletim e se ele já souber os lugares que estão com esses cadastros que ele se dirija também e leve esse boletim de ocorrência porque também pode estar acontecendo dívidas abertas em seu nome que gerarão cobranças também e terão processos de cobrança tem aqui mais uma pergunta de um anônimo que diz o seguinte estou respondendo um processo criminal por apropriação em débita eu estou muito arrependido diz o anônimo eu deveria ter pago uma conta da empresa onde trabalho e não fiz aí ele quer saber o seguinte vou ser preso será ou não a apropriação em débita ele ele não vai ser preso mas aqui existe uma agravante que é a questão da empresa ele ele deveria ter pago aquela conta e ficou com o dinheiro então preso ele não vai ser mas talvez ele seja condenado porém existe uma questão de provas aqui a empresa ela precisa provar que essa pessoa estava com o dinheiro que foi depositado esse dinheiro em sua confiança e que ele iria pagar essa conta e não ficar com esse dinheiro precisa a empresa ela precisa ter esse cuidado de provar que essa pessoa tinha essa obrigação ela tinha que pagar essa conta muitas vezes a pessoa ela tem um cargo na empresa e que cuida dessas contas e a partir disso ela vai ela vai ter uma uma condenação essa pessoa que está sendo acusada e na esfera civil pode ter uma cobrança desse valor e muitas vezes aqui até na esfera trabalhista gerar uma demissão por justa causa pela apropriação desses valores doutora Luísa Menezes tive um prazer muito grande em conversar com a senhora chegamos ao final de mais um consumidor em pauta e eu gostaria de lembrar que amanhã eu estarei de volta aqui vou tratar de mais um consumidor em pauta muito obrigado e até lá tchau